Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão Pessoal, fim doce a temporada, equipe Honda campeã de 2014 Superbike Series Cachorrão na terceira colocação E é um enorme prazer que eu venho aqui nesse programa E dedicar as pessoas que estão por trás da equipe Honda Música Aqui comigo, Fernandinho, o cara mais antigo da equipe Por quê? No começo de tudo era Cachorrão e Fernandinho A gente montava a moto na caminhonete, pegava a nossa cadeirinha, pegava a caixa de ferramenta E ia para os campeonatos, brasileiro, paulista, carioca, né Fernandinho? No começo, aquela dificuldade tremenda Galera, no começo foi difícil mesmo E como a coisa começou a crescer, o negócio começou a ficar mais sério A gente teve que juntar uma equipe boa aí Que hoje, graças a Deus, está liderando tudo aí E 2015 promete Galera, Fernandinho é um cara que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiando, sempre dando aquela força Igual vocês de casa aí, todos vocês têm uma vibração a mais, sabe? Todo aquele carinho transmite, é transformado em adrenalina e velocidade E Fernandinho, mais do que ninguém, nas pistas, ele faz isso pra mim Ele, no gris de largada, toda vez, vocês vão ver esse cara aí dando apoio pro cachorrão Falar, cachorrão, agora é a hora, vai lá, a corrida é sua Aquela força, aquele momento que faz toda a diferença Pessoal, está aqui do meu lado, nosso chefe de equipe O cara que dá o sangue pra essa equipe Igual o cachorrão, igual o Fernandinho, igual o Will, igual o Osmar É o cara que está por trás desses foguetes que a gente acelera E sempre cuidando da nossa segurança Galera, você tem noção que montar numa moto a 300 por hora e confiar É graças a essas pessoas aqui, como o Reinaldo, por exemplo Que me acompanha desde 2009, né Reinaldo? 2009, 2009, começamos a desenvolver um trabalho O cachorrão evoluiu, vamos dizer, 90% mais do que ele já sabia Ele evoluiu demais como piloto A parte técnica dele também é excelente A parte de conhecimento gerais da moto Ele aprendeu muito a entender a moto e conhecer pra chegar nesse ponto que nós conseguimos E chegar ao campeonato, ano passado, esse ano, ao bicampeonato E a classificação dele também, terceiro lugar esse ano, foi excelente A equipe Honda dominando tudo, mas existe um grande diferencial O diferencial é as pessoas que trabalham por trás O cachorrão, o Marco Teixeira, dando sangue lá Mas se não tiver uma moto bem preparada, como esses senhores aqui conseguem colocar Dificilmente a gente conseguiria todos esses cítulos Está aqui comigo o William, o garoto mais recente, mas já tem dois anos Dois anos, né William? Dois anos, 2013, 2014 Os dois melhores anos da minha vida Se a gente percebe e vê na força de vontade desse garoto Do conhecimento que ele foi adquirindo durante esses dois anos Trabalhando com as motos Você vê o amor que ele sente Essa é a diferença Quando você se trabalha com carinho Com vontade e crescimento O William, ele cuida especificamente na moto do Marco Do mesmo jeito que o Fernandinho cuida da moto do cachorrão Mas todos os afazeres de boxe não tem divisão Todos eles trabalham com o empenho de sempre, né William? É isso aí, é um trabalho árduo Com muita responsabilidade E com muito foco Para que todo resultado seja o melhor possível A busca incessante pela perfeição Uma vez que a gente defende uma marca Que mais vende moto no Brasil e no mundo E a gente tem muito orgulho disso E está aqui junto comigo Jorge Araújo, meu camarada É de Indaiatuba também E ele trabalha por trás da imagem do cachorrão Quando vocês verem lá o nome cachorrão Dog, é esse cara aqui Trabalho de arte, trabalho promocional É esse cara aqui que tem dado a maior força Nesses quatro anos que estamos de parceria E cada vez mais ele tem mostrado Que além de ser um colaborador da equipe do cachorrão A gente percebe que ele ama muito o que ele faz E cada vez mais ele tenta avançar nisso daí Jorgeão, essa parceria aí vai persistir por muitos anos Você pode ter certeza disso E quero ver essa cabeça trabalhando mais Cada vez mais que a imagem do cachorrão Cachorrão, primeiramente obrigado Pela oportunidade de trabalhar com você Todos esses anos aí Eu acho que há 12 anos que eu te conheço Mais um ano de sucesso 2014 2014 Quase que a gente colocou a ronda no lugar que ela tem que estar No lugar mais alto do pódio Eu tive a oportunidade nesse ano Nos anos anteriores também De fazer um trabalho por trás das pistas Que é o trabalho de dar palestra O trabalho de transmitir motivação Para todo mundo De fazer um trabalho de chamar todo mundo para a pista Eu queria te dar parabéns Por fazer todo esse trabalho por fora da pista E um único desejo para 2015 Você continua acelerando Até cair os pelos Vamos atrás desses caras aí Vamos trazer mais um título para a ronda Cachorrão Obrigado, companheiro Valeu, amigão Valeu O Jorjão é um grande camarada E um grande profissional também Galera Essa é a nossa equipe Tem o Osmar É um cara excepcional também Que não pode estar presente hoje aqui na festa de encerramento Mas é o que dirige o bruto aí pelo Brasil afora É a essas pessoas eu dedico Esse terceiro lugar E com certeza o Marco Teixeira dedica o seu campeonato também E a ronda em si Marca campeã do evento do Superbike Cities Pessoal, está aqui do meu lado O meu parceiro de equipe O Marco Teixeira E ele Do mesmo jeito que eu Ele vai tecer algumas palavras sobre essa equipe maravilhosa aqui Graças a Deus eu vim a cair nessa equipe aqui Que é maravilhosa Reinaldo preparando as motos aí Deixando impecável Fernandinho com o trabalho dele William que cuida da minha moto Jorge que cuida da assessoria Acho que se Deus quiser o ano que vem Estaremos juntos mais fortes ainda e mais unidos É isso aí galera Encerro a matéria agora Em especial agradecimento a todas essas pessoas Que fazem a diferença E vão fazer 2015 Muito mais alegre Muito mais feliz E levar pra vocês aí dentro de casa Toda a adrenalina Das motos Honda 1000 Passando nessa reta Rasgando né Marco A 300 por hora Certamente dog E o ano que vem estamos aí de novo E vamos rasgar asfalto cara Vamos pra cima É isso aí Vai 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 vai